E vamos com informações, em Giparaná uma caminhonete acabou atropelando um motociclista na BR-364 depois do viaduto o acidente grave tá no ponto aí? é na verdade um ciclista, viu? tá? ele acabou, acho que morreu, né? pela informação, ele acabou acabou morrendo, um ciclista, tá? Na tela Música Na noite deste sábado, um ciclista foi morto após ser atropelado por uma caminhonete o fato aconteceu na marginal da BR-364, próximo ao sinal da BR, com a Avenida Aracaju, no segundo distrito da cidade de acordo com informações repassadas pela polícia técnico-científica o acidente aconteceu quando o ciclista tentava cruzar a marginal e foi atropelado por uma caminhonete Amarok de cor branca testemunhas relataram que o ciclista saiu repentinamente do canteiro que separa a BR da marginal um veículo de cor prata até conseguiu desviar mas o condutor da Amarok, que vinha logo atrás, não teve tempo de evitar a batida acertando em cheio o ciclista então, um acidente fatal aqui na BR, na marginal da BR, aqui com a Aracaju e a gente conseguiu coletar bastante vestígios bastante elementos que conseguiu determinar essa dinâmica de forma clara tanto pelos danos que ocasionou na caminhonete quanto os danos localizados na bicicleta e também no cadáver então, a vítima que faleceu desceu aqui pelo escanteiro central que interliga aqui a BR e a marginal ele desceu e cruzou a rua, no jargão que a gente usa, de forma inopinada de forma desatenta, assim, e acabou interceptando a trajetória da caminhonete que passava no local então, é uma fatalidade, infelizmente uma vida se foi mas quem deu causa nesse fato, exclusivamente, a gente entende que foi o ciclista é lógico que isso são informações preliminares que a gente coletou aqui no local a gente vai analisar isso com mais cuidado depois no escritório, onde a gente vai se debruçar sobre todos os vestígios coletados todas as anotações que a gente fez aqui no local e aí a gente vai conseguir, assim que for requisitado pela autoridade policial elaborar um laudo conclusivo sobre o caso até o fechamento desta reportagem, o ciclista não havia sido identificado pois os documentos pessoais não estavam com a vítima no momento do acidente o motorista da caminhonete não ficou ferido muito bem, vamos falar da GIMA, né? quero mandar um abraço especial a toda a equipe da GIMA tem lançamento na GIMA, você não pode perder está no ponto? vamos lá o SUV Coupé mais acessível do Brasil vai ser lançado aqui na GIMA CETROIN e a data já está marcada o SUV Coupé mais acessível do Brasil vai ser lançado aqui na GIMA CETROIN dia 19, já anota aí na sua agenda visita garantida aqui na GIMA CETROIN conhecer o novo CETROIN BASALT e o melhor de tudo, com um café da manhã especial te aguardando, você vai poder fazer o test drive e conhecer, além de se surpreender com tanta tecnologia e o melhor de tudo, o novo CETROIN BASALT o SUV Coupé mais barato do Brasil com versões a partir de R$ 96.990 com certeza você vai visitar, fazer o teste drive e já adquirir o seu zero quilômetro